Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite, boa noite para todos vocês aí no Japão. Vai chegando, vai dando o seu joinha, vai deixando aí seu oi, escreve seu nome, escreve de onde você é. Hoje a live está super legal e deixo enquanto vocês vão chegando, vou só compartilhar aqui nas minhas redes sociais porque nós começamos, faça isso também, você que chegou agora, já compartilha, deixa eu pegar o link aqui, olha só, mostrar, aqui, ctrl c, vou compartilhar na minha página pessoal, janderson santos.com, na página pessoal, na fanpage na verdade, janderson santos, e também na minha página pessoal, só pesquisar aí, janderson santos, você vai encontrar o meu conteúdo. Vai chegando, vai deixando o seu joinha, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, falaremos então sobre por que temos pensamentos de incapacidade. Esse é um tema que as pessoas sempre me perguntam, né, janderson, poxa, janderson, por que que às vezes, às vezes eu estou aí, querendo iniciar um projeto, estou iniciando um projeto e simplesmente minha mente trava, minha mente trava, começa a vir pensamentos de dificuldade e a gente simplesmente perde as energias, a gente perde a nossa força. Então, vai chegando, vai deixando o seu comentário, deixa eu já compartilhar a minha página pessoal, na fanpage já foi, peraí, vamos lá, pronto, prontinho, vai buscando prévia, pronto, e já temos aí 10 pessoas, o pessoal está chegando, muita gente chegando, boa noite a todos, tá? Deixa seu joinha, deixa seu comentário, me fala de onde você é e eu quero hoje falar um pouquinho por que que eu escolhi esse tema, lembrando que essa live é um presente do Portal Mi, um portal incrível aí de notícias que está junto com vocês há tanto tempo, ajudando vocês, colaborando com vocês e esse é um presente para vocês, sabe, o Júnior quando entrou em contato comigo, falou assim, Júnior, vamos fazer mais uma live que o pessoal gostou e tal, eu falei, ixi, tá difícil para mim, cara, a agenda não está batendo, ele, não, dá um esforço e eu estou aqui, acordei cedinho para fazer essa live para vocês, saindo daqui, já tem uma reunião logo, logo, então, esse é um presente para vocês, espero que vocês gostem, espero que vocês, além de ter motivação, de ganhar motivação, ganhar, ter conteúdo, tenha também um pouquinho de entretenimento, diversão, você que está aí sábado, sexta noite no Japão, pensando em sair, ficando em casa, fica comigo aqui que eu vou falar para você hoje então, sobre o porquê nós temos pensamentos de incapacidade, porquê a gente pensa assim, ah, eu acho que eu não vou conseguir, ah, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir chegar lá, eu acho que eu não sei fazer isso, porquê nós temos esse pensamento, tá bom? E deixa eu me apresentar para vocês então, você que não me viu ainda, você que nunca me viu, lembrar, falta lembrar uma coisa para vocês, o áudio está legal, se o áudio estiver bacana, deixa o joinha, põe o joinha aí, tá bom? Deixa o joinha, se o áudio estiver legal, deixa o joinha, se a imagem estiver bacana, deixa o coraçãozinho aí, ok? Imagem bacana, coraçãozinho, áudio legal, deixa o joinha, se não estiver muito bom, deixa o comentário que a equipe já está, vai providenciar aí para a gente organizar tudo, tá bom gente? Importante que vocês estejam, estejam com uma qualidade muito boa, beleza? Então deixa eu me apresentar para vocês, meu nome é Janderson Santos, estou no Brasil agora, nesse momento, estive com vocês no ano passado, e sou palestrante, sou consultor de empresas, trabalho hoje com palestras, treinamentos, consultoria, desenvolvimento de pessoas, nas áreas de motivação, vendas e superação. Então durante aí, nós estamos indo para oito anos, é durante esses oito anos que eu tenho trabalhado assim, nós já treinamos mais de dois milhões de pessoas, passamos palestras no Brasil inteiro, Paraguai, no Japão, e mais duas mil horas de palco, mais de duzentos clientes, então é uma carreira pautada aí no compromisso, em levar para vocês excelência, levar conteúdo de qualidade. E a live de hoje é baseada no meu livro, Sucesso é Mandioca, um livro que foi escrito ano passado, e lancei com vocês aí no Japão, fiz um lançamento aí no Japão, foi um sucesso, nós já estamos indo para a segunda edição, best-seller, maravilha, maravilha, best-seller, e hoje a gente vai falar justamente de um capítulo, subtítulo aqui do nosso livro, que é Por que temos pensamentos de incapacidade? Inclusive você que mora no Japão, eu estarei em julho com vocês, vou estar levando o livro para você, você que quer comprar, você que quer adquirir, eu vou estar com vocês aí, então vai ser bacana. Eu sei que muitas vezes fica difícil adquirir conteúdos assim, então tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, por que nós temos pensamentos de incapacidade? Eu falo para vocês que eu já passei muito por isso, eu passo por isso todos os dias. Sabe, às vezes a gente, a gente pensa num projeto, a gente quer iniciar um projeto novo, ou então a gente quer dar um upgrade na nossa vida, dar um, sabe, aquela virada na nossa vida, e muitas vezes, olha, muitas vezes a gente sofre porque a nossa mente trava, a mente trava e começa, deixa eu só parar aqui, peraí, opa, pronto, aqui, deixa aqui, pronto, a Gleice Amaral tá online, a Camila Lima falou, boa noite, tá falhando, tá falhando o quê? Camila, coloca para mim, tá falando o áudio, tá falhando a imagem, tá bom? Escreve para mim, por favor, tudo bem? Então assim, eu sofro com isso também, e eu comecei a me preocupar com isso, será que é só eu que sofro com isso? Será que as pessoas não sofrem, ou sofrem menos? E o que eu percebi, que conversando com outras pessoas, conversando com empresários, conversando com pessoas de sucesso já, o que eu percebi é que todo mundo sofre com isso, todo mundo tem pensamentos de incapacidade. Nós primeiro temos que entender o porquê que esses pensamentos aparecem na nossa vida, porquê que esses pensamentos aparecem em momentos estratégicos na nossa carreira, porque se a gente entender o porquê, vai ser mais fácil a gente superar, ou seja, vencer esse medo do erro, tá bom? Agora, a ideia é essa, então essa chuva de pensamentos negativos que chegam, como é que eu posso, primeiro, por que que eles existem? Por que que aparecem esses pensamentos? E segundo, como que eu vou vencê-los? Então eu vou mostrar para vocês aí hoje, como que você vai vencer, como que você vai superar esses desafios, tá bom gente? Então isso não acontece só com você, você que está pensando, ah, eu sofro, ah, lembrando que se você ficar comigo até o final, eu vou mostrar para vocês, além de palestrante, consultor, treinador, eu sou mágico também, e eu levo a mágica nas minhas palestras, nos meus treinamentos, inclusive no Japão eu vou estar fazendo uma mágica para vocês, uma palestra com mágica, se você quer ver uma palestra diferente, uma palestra show, vem participar conosco, você vai entender. Então você fica comigo até o final, você vai entender o porquê que eu coloquei a palavra mágica no título dessa live, tá bom? Vou explicar como que funciona. Então, todo mundo sofre com isso, o que a gente precisa entender é que o nosso cérebro, ele só evolui, primeiro ponto, lembra disso, escreve, anota aí, o nosso cérebro, o Jean está falando que está normal, vai escrevendo se não estiver legal, tá bom gente? O nosso cérebro, ele só evolui se nós estivermos dispostos a errar. Eu sei que é muito difícil, porque sempre quando a gente começa alguma coisa nova, a gente não quer dar chance ao erro, a gente quer atingir a excelência. Algumas pessoas, principalmente aquelas mais perfeccionistas, elas tendem a, inclusive, a paralisar as suas ações, porque elas têm o medo do erro, têm o medo da falha, o medo da imperfeição e paralisam, tá? Agora, a gente precisa entender o primeiro ponto, o primeiro ponto importante dessa live, porque que nós temos, é, é, porque que nós falhamos muitas vezes. Primeiro ponto é que o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso cérebro, essa massa cinzenta, ela só evolui se nós estivermos dispostos a errar. Interessante isso, né? Pensa rapidinho aí, é, pensa rapidinho quando a gente está iniciando, por exemplo, eu não sei se vou, por exemplo, eu sou guitarrista também, eu toco, né? Eu toco guitarra, toco violão, e quando a gente inicia, principalmente na guitarra, na guitarra que é marcada por aqueles acordes rápidos, aqueles acordes, aquelas notas rápidas, aquelas escalas, aqueles solos, o que é interessante é, se o solo só ganha velocidade quando o seu cérebro entende o movimento e decora o movimento, o movimento ele fica natural. Agora, pra você decorar esse movimento, você tem que ir falhando, porque é na falha que o cérebro entende aonde está o erro e ele corrige. Agora, inclusive falando disso, tem uma frase que vocês já ouviram, e eu quero desmistificar essa frase nesse momento. Primeiro, a frase é o seguinte, é errando que se aprende. Olha só, é errando que se aprende. Errado. Essa frase está errada, não é errando que a gente aprende. Olha, Anderson, mas pera aí, você acabou de falar que o nosso cérebro aprende com os erros. Olha só, mas não é errando que a gente aprende. A gente aprende consertando os erros. A gente só vai aprender quando a gente consertar o erro. Porque quando a gente erra, por exemplo, se eu pego esse lápis aqui, se eu quebro ele a primeira vez e cometo esse erro de quebrar o lápis, não conseguir mais escrever com ele, e deixo o lápis de lado, eu nunca vou aprender quais são as consequências desse erro. Então, o que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas erram, elas falham, elas fracassam e elas param. Agora, esse é o problema. Porque quando você para, você não dá chance para o seu cérebro aprender a maneira correta de fazer novamente. Então, como é o jeito certo? Primeira coisa, você errou, corrija o erro. Porque nós aprendemos na correção dos erros. Esse é o grande detalhe. Nós só aprendemos com a correção dos erros. Por isso, quando você vê um guitarrista fazendo aqueles solos lindos, aí quem gosta do rock, os Guns N' Roses, Slash, Scorpions, HTC, aquelas bandas antigas de rock, aqueles solos bonitos. Por que o guitarrista tem tanta habilidade? Porque pode ter certeza que ele treinou muito o movimento, e ele errou, mas corrigiu o erro. Então, quando eu comecei a tocar guitarra, eu tinha uma dificuldade com esse dedo aqui. Esse dedinho aqui, ele era meio bobo. A gente jogava ele para fazer a nota e ele não ia. Ele tinha um movimento limitado. Então, eu tive que dar uma atenção especial para esse erro, para esse dedo, corrigindo sempre o erro, para que ele me desse o movimento, para quando eu precisasse. Então, essa é a ideia. A ideia é, eu só vou corrigir o meu erro, ok? Eu só corrijo o meu erro, eu só aprendo corrigindo o meu erro, ok? Vamos lá, nós temos aqui perguntas. Lembrando, deixa a sua pergunta aqui, que já vou falar para você por que o cérebro, por que o nosso cérebro nos coloca esses pensamentos de limitação, tá? Pessoal, se tiver alguma pergunta, deixa a pergunta. Olha só, deixa eu falar quem está online. Olha quem entrou aqui, o Carlos Henrique Alves. Fala, Carlos, meu personal trainer. Viviane Silva. Jean, fala Jean, lá do Ceará, do Nordeste. Ronaldo Maibata. Ronaldo, que está me levando para o Japão agora no mês de julho. Estarei com vocês em julho aí no Japão. A Gleice Amaral. Oi, Gleice, boa noite. Camila Lima. Boa noite, está falhando, mas já arruma de novo. Deixa o joinha, deixa o joinha. Isso, deixa o joinha, deixa o coração. Estou vendo vocês, está maravilhoso. Nós temos também a Viviane Silva que entrou. O pessoal que está entrando, vai deixando seus comentários. E fica comigo até o final, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar uma mágica para vocês e mostrar como que eu uso a mágica nos meus treinamentos. Agora vamos lá. Por que esses pensamentos afetam tanto a nossa vida? Por que os pensamentos negativos, por que o nosso cérebro coloca essa negatividade? Por exemplo, se você trabalha com venda, se você vende um produto, se você é empreendedor aí no Japão, se você tem uma pequena empresa aí no Japão, quando nós temos esse pensamento de incapacidade, nós limitamos todas as nossas ações e toda a nossa energia. Porque imagina só, se você fica pensando, ah, vai acontecer alguma coisa, se eu começar esse projeto não vai dar certo, eu vou falir, vou ficar devendo. Se você já entra num projeto com essa ideia, com essa cabeça, o seu cérebro já trabalha o seu corpo, o seu corpo fica limitado. Então, por que ele coloca esses pensamentos? Esse é o ponto. Deixa eu explicar para você então, por que o cérebro coloca esse pensamento, esse pensamento de incapacidade. O nosso cérebro tem uma função básica, 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 que é o quê? Preservar, preservar o nosso corpo. O nosso cérebro tem como função principal fazer com que nós, nós, não trilhamos os caminhos errados. Então, o nosso cérebro, ele nos protege, né? Então, eu até coloquei aqui no meu livro aqui, o nosso cérebro, ele protege para evitar que a gente sofra. Por exemplo, imagine que você esteja numa situação, numa situação aí de perigo. O que o seu cérebro faz? Ele começa a te colocar pensamentos, tá? Para quê? Para que você possa sair da situação de perigo. Ele começa a te proteger. Então, é justamente por isso que acontece quando a gente está iniciando um projeto e o nosso cérebro, ele começa a travar, colocando medo, colocando dificuldade. Por quê? Porque ele não quer que você sofra caso esse projeto dê errado. É básico, é só isso. Por isso que nós temos esses pensamentos difíceis, ok? Quando nós começamos aí, olha só, o pessoal está falando que não está conseguindo ver. Não está conseguindo ver? Por que não está conseguindo ver? Vai ficando online aí. Vai, já, já a gente vai voltar. Espera aí, então. Ok? Então, olha só, quando a gente inicia um projeto, nosso cérebro já fala assim, espera aí, não faça isso. Por que você vai fazer isso? E se der errado? O nosso cérebro, então, ele quer que a gente fique na inércia. É a melhor situação possível. Parado, parado. Por quê? Porque nós não vamos gastar energia e nós não vamos correr perigo. Se você fica deitado na sua cama o dia todo, é a melhor coisa para o seu cérebro. Porque ele não vai estar gastando energia e ele não vai estar te colocando em perigo. Agora, é óbvio, é óbvio que se você começa a ficar na inércia, paralisado na sua zona de conforto, o seu cérebro não evolui. Simples assim. O seu cérebro só vai evoluir se você colocar ele em uma situação de estresse. Ok? Veja aqui que interessante. Não sei se vocês gostam de ir para a academia. Academia é uma coisa muito legal, né? Porque a academia você vai, os primeiros dias, você fica lá meio desesperado. Sempre tem aquelas pessoas que já estão acostumadas, já pegam o peso. Agora, o que é interessante nos primeiros dias na academia? Porque quando você chega, o seu músculo não está acostumado com o peso. Então, quando você, por exemplo, vai fazer uma série 3 de 12, né? Você começa a fazer a série, o músculo, quando chega na décima repetição, ele dói. Ele fica fadigado e ele trava. O músculo trava, ele não vai mais. Agora, é interessante que é o seguinte, às vezes o Carlos Henrique, que é meu próprio personal, pode me corrigir se eu estiver errado, viu, Carlos? Corrige aí. Mas o músculo, quando ele trava, quando você faz mais duas depois do travamento, ele está enfadigado. É justamente essas duas repetições que vai fazer o ganho da massa muscular. Por quê? Aqui, ele está no limite. Quando você faz mais duas, é nesse momento que você vai rasgar as fibras musculares e o processo de reconstrução da fibra muscular, que vai causar a hipertrofia, que é o ganho de massa muscular. Então, é o seguinte, você só vai ter ganho de massa muscular se tiver o quê? O estresse e a fadiga total do seu músculo. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Nós só vamos ter o desenvolvimento do nosso cérebro se nós atingirmos o estresse total dele. Claro, você precisa... É só você precisa forçar o seu cérebro, você precisa estimular a sua mente, o seu cérebro, para que ele se desenvolva. Então, quando a gente inicia um projeto, inicia uma coisa nova, o seu cérebro manda aquele pensamento. Assim, ó. Ei, por que você quer fazer isso? Para que você... Isso é ideia de errado. As pessoas vão te... Vão chamar você de fracassado, você vai sofrer, você vai ficar mal. Esses são os pensamentos que vêm, ok? Por quê? Porque o cérebro quer que você fique na inércia do jeito que você está na sua zona de conforto. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa dar ao seu cérebro, dar a essa injeção de ânimo e falar Eu vou fazer, eu estou disposto, eu estou disposto a sofrer com as consequências, porque será algo positivo. Em tudo nós aprendemos e em tudo, em tudo, absolutamente tudo nós evoluímos. Você que está no Japão aí há 20 anos, há 10 anos, se você hoje começar a pensar em situações que você viveu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou talvez na semana passada, situação difícil, se você enfrentou essa situação, hoje você sabe que você é uma pessoa melhor. Não é verdade? Relacionamentos, muitas pessoas, no início, no término de um relacionamento, sofrem demais. Por quê? O seu cérebro está falando assim, para que você vai terminar? Não termina, você vai sofrer. Às vezes, o seu cérebro fica falando assim, você vai sofrer mais se terminar do que ficar com a pessoa. O seu cérebro fala isso. Agora, se você termina, depois de 10 anos, 20 anos, você fala assim, pô, mas como eu fui infantil, como eu fui ingênuo naquela época. Hoje você já cresceu e hoje o seu cérebro já sabe que aquela situação é uma situação simples de ser resolvida. Quando a gente passa por um problema, quando a gente passa por uma situação e o nosso cérebro aprende, a gente cresce. E eu quero mostrar para você como funciona isso na prática, tá bom? Deixa eu fazer um teste para vocês, olha só, eu vou fazer uma mágica para vocês. E eu quero mostrar como o cérebro funciona quando a gente vai errando, errando, errando. E ele vai tentando encontrar situações, se a gente estimular, situações para que ele possa entender o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá, rapidinho, deixa eu só responder e eu vou mostrar a mágica para vocês para explicar esse ponto aí melhor, tá bom? Deixa eu ver quem está online aqui. Jorge Iqueda, boa noite, Jorge, Sandra. Olha só, gente, o pessoal que não está conseguindo ver, a live vai ficar disponível, tá bom? Ela vai ficar disponível para vocês, ok? Então, logo, logo, essa live vai estar no portal, então você vai conseguir ver normalmente, tá bom, gente? Então, deixa eu explicar para você como que funciona. Gente, olha só, eu vou mostrar uma mágica aqui, é uma mágica muito simples, não é mágica, é só uma ilusão, é uma ilusão. E o desafio é, você que está me assistindo nesse momento, precisa pegar o segredo, tá? Assim como a gente fala uma mágica, a gente fica tentando achar o segredo. Então, eu vou mostrar aqui e a sua missão, a partir de agora, é descobrir o segredo. Descubra o segredo da mágica, tá bom? Olha, o Claudio Suzuki fala, Claudio, do Instituto Tomodate, meu amigo. Beleza, deixa eu abrir só uma página aqui, tem gente mandando mensagem aqui, a equipe está mandando mensagem, eu estou perdido aqui, eu não respondi o que eles estão... Pera aí, Júnior, pera aí. Ah, tá, tem uma atualização da Apple, tá, que está disponível, então quem não fez atualização fica um pouco travando, tá, gente? Mas daqui a pouco vocês vão conseguir ver. Gente, então deixa eu só arrumar um negocinho aqui para eu não ver o comentário de vocês. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pronto, agora sim. Gente, então olha só, deixa eu explicar para vocês, então, como que funciona esse nosso cérebro, tá bom? Olha, se eu tenho um cachorro latindo ali, vocês já ouviram, né? Cachorro do vizinho. Então olha só, primeiro ponto, quantos lados, quantos lados tem um quadrado? Vocês sabem, né, gente? É simples. Quantos? Escreve aí para mim, quantos lados tem um quadrado? Pera aí. Quantos lados tem um quadrado, gente? Escreve para mim aí, pode ir escrevendo aí. Ok? Quatro lados? Isso? Então, se nós temos quatro lados, eu vou começar a nossa ideia para você entender como que o seu cérebro vai trabalhar. Olha só, aqui eu tenho uma bolinha aqui no centro, tá bom? Então, se eu tenho uma bolinha aqui no centro, do outro lado eu tenho duas, porque são dois lados, beleza? Até aqui. Se eu tenho dois aqui, eu tenho três de cá e quatro de cá. Olha que interessante, eu vou fazer de novo para você que não entendeu. Viram, gente? Não? Então, olha só, eu vou fazer novamente. Tenta pegar o segredo, tenta entender. Vamos fazer o nosso cérebro evoluir. Olha só, agora são 8h53, horário do Japão. Nós estamos aqui na live com 10 anos do Portal Mi e eu estou aqui estimulando, mostrando a você como o seu cérebro vai evoluir. Então, olha só, uma bolinha de um lado. Você vai tentando pegar o segredo. Quem pegar o segredo, escreve aqui o comentário, tá bom? Pode escrever o segredo, não tem problema não. Escreve o comentário. Então, uma bolinha aqui. Do outro lado eu tenho duas bolinhas, ok? Do outro lado eu tenho três e do outro lado eu tenho quatro. Vou fazer de novo. Uma bolinha de um lado, duas do outro, três do outro e quatro do outro. Pera aí, gente. O que o seu cérebro está acontecendo com o seu cérebro agora? O seu cérebro, nesse momento, está mandando uma mensagem para você falando assim, Eita, que trem louco é esse? Que coisa cabulosa. O que ele está fazendo? O seu cérebro, nesse momento, está mandando uma mensagem para você falando assim, Aonde está o segredo? Tá? Vou fazer mais uma vez em câmera lenta para você pegar o segredo. Alguém já pegou o segredo? Escreve aí, gente. Escreve aí, ó. Vai escrevendo. Deixa eu ver se tem comentário aqui. Ainda não, não, não. Ó. Tem gente... Quatro, seis... Tem gente que fala... É. Vamos lá, ó. Uma bolinha. Do outro lado eu tenho duas bolinhas. Agora preste atenção. Do outro lado eu tenho três bolinhas. Do outro lado quatro bolinhas. Vamos lá. Pegou o segredo? Não pegou ainda? Não tem problema? Não. Mais uma vez para você entender, ó. Uma bolinha de um lado. Do outro lado. Veja as bolinhas. Duas bolinhas. Veja as bolinhas. Agora em câmera lenta. Três bolinhas. Olha só. Tem gente que já pegou o segredo. Três bolinhas. E para o outro lado quatro bolinhas. Olha só. Pegou o segredo. Ah, então olha só. Tem gente falando aqui, ó. Ah, é um jogo de mãos. Está tampando a bolinha. Ô, Cláudio. Pegou o segredo, hein? É justamente isso. Eu estou tampando as bolinhas, gente. Deixa eu explicar para você. Olha só que curioso. É uma ilusão de ótica. Simples. Mas o seu cérebro, a próxima vez que a ilusão começa, o seu cérebro foca na bolinha. A primeira vez que eu fiz, o seu cérebro focou apenas na bolinha. Então, quando eu mostrei uma bolinha, duas, três, quatro. O seu cérebro imaginou que tinha justamente isso. Na segunda vez, falou assim, ó, mas peraí. Nesse momento, o seu cérebro começa a te mandar mensagens falando assim, é impossível. Esse papel só tem dois lados. É impossível ter essas bolinhas. E a partir desse momento, você está estimulando o seu cérebro e o seu cérebro começa a trabalhar tentando encontrar a solução desse problema, desse enigma, ok? Quando eu mostro a segunda vez, você fala assim, opa, peraí. Tem alguma coisa na mão dele. Olha só, o seu cérebro, então, começa a te mandar estímulos, colocando opções para corrigir o erro. Gente, eu quero que vocês entendam que isso se aplica na nossa vida. Eu já faço resumão, tá bom? Quando eu faço mais uma vez, você consegue pegar o segredo. Por quê? O seu cérebro jogou várias opções, testou rapidamente a opção e encontrou o segredo. Vou mostrar para vocês, então, para quem ainda não pegou o segredo. Gente, olha só, é muito simples. É um quadrado que tem duas bolinhas de um lado e três bolinhas do outro, tá? É apenas um brinquedo, tá? E a gente brinca aqui com de ilusão. Olha só, quando eu mostro uma bolinha, eu tenho que colocar a outra mão aqui embaixo. Tudo bem, você só vê uma bolinha, não tem problema nenhum. Quando eu mostro duas bolinhas, na segunda bolinha, também não tem problema nenhum. Porque você está vendo o quê? Apenas duas. Agora, que tal o segredo? Quando eu falo que tem três bolinhas, porque não tem três, gente, tem quantas bolinhas? Tem duas bolinhas. Olha só, o seu cérebro está acostumado com a posição das peças no dominó. Então, quando eu falo que tem três, o seu cérebro vê. Imagina que a terceira está aqui embaixo, mas aqui embaixo não tem nada. E quando eu falo que tem quatro bolinhas, veja aqui o que o seu cérebro fez. Ele te enganou. Não tem nada. Agora, sabe o que é curioso? É só um jogo de mãos. Olha só, vou fazer mais uma vez, bem devagarzinho, bem mais rápido para você entender. Começa assim, ó. Uma, ó, duas, três, quatro. A ilusão é legal, mas o seu cérebro já descobriu o segredo. Ele já entendeu. Então, gente, percebeu como funciona? Então, o nosso cérebro, o nosso cérebro, quando você está diante de um problema, de um desafio, você tem que estimular o seu cérebro a fazer esse desafio, a cumprir o desafio. Porque só assim você vai aprender uma nova maneira para resolver a situação. Quando eu estimulo você a pensar como resolver esse enigma, o seu cérebro começa a te dar várias opções. Várias opções. Ele começa a testar as opções até achar a opção correta. É como se você tivesse que abrir uma porta, você estivesse com várias chaves. Você pode ir testando as chaves até você encontrar a chave correta. Então, o nosso cérebro é da mesma maneira. Quando você está diante de um problema, ou você fica parado, você não faz nada, e aí você vai ficar trancado atrás da porta. Ou você começa a estimular o seu cérebro a criar opções, a te dar opções para que você possa resolver o problema. Agora, eu sei que muitas vezes as pessoas começam a querer fazer isso aqui, né, gente? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu explicar uma coisa. Vocês viram que quando eu repeti a mágica, a mágica ficou sem graça, não é verdade? Por quê? Simples. Essa é uma lei da mágica. Mágico não revela segredos. Mágico não pode revelar segredo. Porque todas as vezes que nós revelamos o segredo, a pessoa começa a olhar para onde ela não olhou antes e ela pega o segredo. Tá bom? Então, o que você tem que fazer? Se você for fazer... Se você for fazer aí... Para os filhos... Enfim, só faz uma vez. Tá bom? Então, quando você mostra uma bolinha... Uma bolinha... Duas... Três... Quatro... Agora, tem um detalhe. Quando você mostra para uma pessoa que já conhece a mágica... Tem gente que gosta de estragar tudo, né, gente? Tem gente que gosta de atrapalhar o mágico. Um dia eu fui fazer essa mágica e eu mostrei para uma pessoa e ele falou assim... Ah, essa aí eu já conheço. Essa aí eu já conheço. Essa aí eu já vi. E quando eu mostrei três bolinhas, ele falou assim... Peraí, não tem três bolinhas. Não tem três. Eu quero ver se tem três vezes. Tira a mão daí. Eita, gente. Então, esse é o problema. Então, quando a pessoa quer te desafiar... Agora, nós só vamos crescer. Nós só vamos evoluir nesses desafios. Porque uma vez uma pessoa me desafiou e eu tive que tirar a mão e mostrar que tem as três bolinhas. Não é verdade? Quando eu mostrei quatro bolinhas, a pessoa me desafiou novamente. Falou assim... Peraí! Tira a mão daí que eu quero ver. Não! Tem quatro bolinhas! E aí? Nós só crescemos nos desafios. Nós só crescemos. Nós só evoluímos nas dificuldades. Tive que tirar a mão e mostrar que tem quatro bolinhas de um lado e três bolinhas de outro. Então, a mágica é isso. É aquela desafio. Agora, lembrando que é o seguinte. Tem gente que não para por aí. Tem gente que fica falando assim... Não, quero ver se você é bom mesmo. Quero ver se você consegue fazer a diferença na vida mesmo das pessoas. Quero ver se você é bom naquilo que faz. E aí a gente tem que nos estimular, criar soluções para fazer a diferença. Então, veja. Quatro de um lado, cinco do outro. E para terminar, seis bolinhas. É só assim que a gente vai ser mostrado às pessoas que a gente pode. É sendo desafiado. Aprenderam a mágica, gente? Essa é uma mágica muito legal para você fazer em casa. Você pode fazer com seus amigos. Olha só. Nós temos o André Luiz Barbosa que acabou de entrar. Fala, André. O Ronaldo que entrou. Boa noite, Ronaldo. Meu parceirão. Então, meus amigos. Olha só o que a gente... Tem o pessoal mandando mensagem para mim aqui falando o que é isso. Olha aí. Gente, então essa aqui é uma mágica para mostrar para vocês que o nosso cérebro só vai evoluir se nós forçarmos eles, se nós estimularmos o nosso cérebro, tá bom? Nós só aprendemos com os erros. E a má notícia disso é que muitas vezes os erros são doloridos. Erros são árduos, erros são doloridos. É um processo doloroso. Porém, é extremamente importante para a nossa evolução rumo ao sucesso. Gente, se nós não estivermos dispostos a errar, nós vamos ficar paralisados e tudo que fica parado, fica para trás. Água parada, apodrece. Músculo parado, atrofia. Ferramenta parada, enferruja. E por que o nosso corpo tem que ser diferente? Cérebro parado, também atrofia. Fica na zona de conforto. Tá bom, gente? Então, meus amigos, eu quero falar para vocês ainda que se você gostou dessa live, se você gostou dessa maneira de colocar mágica e conteúdo ao mesmo tempo, eu vou estar com vocês aí em julho, no Japão. Eu estarei com vocês realizando palestras, realizando treinamentos. Vou estar fazendo aí um trabalho colaborando com vocês, ajudando vocês. Então, será um treinamento de palestras de vendas. Eu já vou pedir para o pessoal colocar aqui abaixo. Ah, aqui ó. Tem link fixado logo abaixo aqui, perto dos comentários, um link. Nesse link você pode ir para uma página onde você vai encontrar as datas onde eu estarei aí no Japão. E o contato, para você fazer contato com a pessoa, que é o Ronaldo Maibata, que está me levando no Japão, organizando tudo. E entre em contato com o Ronaldo, agenda a sua inscrição. Então, será um treinamento de vendas. Se você que é vendedor, você que é empreendedor, você que quer melhorar as suas vendas. Eu vi que muitas pessoas têm necessidade de oratória. Então, farei também um treinamento de oratória para vocês. Então, deixa eu já abrir aqui, eu vou passar para vocês a agenda. Tá bom, gente? Então, tem treinamento de oratória também. E muitas pessoas que estão fazendo vídeos, querendo melhorar nessa parte de vídeos, eu também vou estar fazendo um treinamento de como eu atuo nos meus vídeos. Hoje eu tenho um canal... Tchau, tchau. Tchau, tchau.